Te Amo Demais Com vocês, Rodrigo! Te amo demais Minha mão é você Tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Em meu coração Comigo sente o amor Não diga não Me diga o que faço Me diga onde vou É triste demais viver Sofrendo assim como estou Eu posso lhe dar Tudo o que quer Você não me liga Então me ajuda A esquecer É muito como o amor A gente perder Te Amo Demais Te Amarro em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama No meu coração Me diga comigo Comigo sente o amor Não diga não Não diga não Me diga o que faço Me diga onde vou É triste demais É triste demais viver Sofrendo assim como estou Eu posso lhe dar Eu posso lhe dar Eu posso lhe dar Tudo o que quer Você não me liga Você não me liga Eu te Amo Demais Eu te Amo Demais Eu me Amarro em você Eu tô tão triste andando sozinho Lembrando você Lembrando você Eu tô tão triste amando sozinho É, Ê, Ê Oô! Oô!